MECIE, MECIE, família, daqui falo, predador de notícias. Atenção, é o predador de notícias. Desunião da oposição pode ajudar a perpetuar o MPLA no poder em Angola. A oposição discorda de João Lourenço, defendendo que o país pode mudar muito e para o melhor em 10 anos. Tudo isso e muito mais acompanhe aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não vai julgar você, MECIE, família. Ah, segundo escreve aqui o site, né? Ah, Clube Kappa, é isto mesmo. Desunião na oposição pode ajudar a perpetuar o MPLA no poder. Estão a entenderem? Vocês estão a entenderem mesmo? É isto que vocês ouviram. Desunião pode ajudar o MPLA a se perpetuar no poder, né? Mas antes de entrarmos aqui na matéria, eu quero pedir para você que não é inscrito, para você que está a chegar aqui agora, nesse canal abençoando lindo e maravilhoso, por favor, se inscreva no canal, que é muito importante para nós, ok? Muito importante. Para você pode não ser importante, mas para nós é muito importante. Estamos a te pedir, ok? E para você que já é inscrito, muito obrigado pelo que você tem feito, pelos likes, partilha, comentários. Mano, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Está entendendo? Porque sem vocês, nós não somos nada, ok, família? E você que queres denunciar, queres fechar parceria com o nosso canal, queres divulgar a sua marca aqui no nosso canal também, os contatos para isso estão na descrição dos nossos vídeos, ok? Você que queres ajudar o nosso canal, queres ver o nosso canal a crescer, mano, é só ir na descrição do vídeo, tem o link para a doação, ok? Ajude o nosso canal a crescer, pá. Ajuda, é muito importante. Nos ajuda muito também isso, ok? Então, sem mais bobo, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Ah, olha, segundo aqui o DW África, segundo o Clube Kappa, por intermédio do DW África, o presidente da coligação angolana, a Conferência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, Manoel Fernandes, desvalorizou, nesta segunda-feira, dia 30 de 8, as pretensões da Frente Patriótica Unida, bloco democrático ou bloco político da oposição que se propõe a tirar o MPL no poder, considerando que a verdadeira frente é o seu partido, que diz estar muito compacto e coeso. Quem é esse tio? Esse tio é quem, Fernando? É quem mesmo? É quem é que é esse? Oh meu Deus, sinceramente. Já. Fonte, DW África, é o site que estamos aqui, é o site Clube Kappa, vamos lá ver aqui a matéria completa, que eu lhe segure. Em entrevista à DW África, o analista político angolano Olívio Quilombo considera que as declarações de Manoel Fernandes revelam que em Angola há dois blocos da oposição política e essa desunião da oposição pode contribuir para ajudar o Movimento Popular de Libertação de Angola MPLA a perpetuar-se no poder. DW África, o que é que as declarações do presidente da Casa C.e. podem significar para o panorama político angolano, numa época pré-eleitoral? Olívio Quilombo, ok, primeiro, ficamos com a impressão definitiva de que existem duas oposições em Angola. Se o objetivo da oposição política é contrapor, é sobrepor um partido político por via das eleições, logo deve esta oposição estar unida, do ponto de vista do pensamento, do objetivo e do entendimento. As palavras do presidente da Casa C.e. vêm em contradição com essa ideia. Logo, chegamos à conclusão efetiva de que há duas oposições. Estes flancos não ajudam a desalojar o MPLA antes pelo contrário, regimentam-no. DW África, neste caso, significa que esta desunião pode significar o fracasso da própria oposição? Ok, o fracasso desde já não, mas é mau para o processo. Seria bom se todos os partidos que compõem a oposição estivessem, juntos. Mas também queria clarificar uma coisa. Angola tem partidos participantes das eleições, partidos com competência de alternância e um partido que mantém o poder político. Portanto, quando olho neste momento para o figurino político angolano, temos três corpos políticos, o MPLA, que tem o poder, a UNITA, o projeto para já servir Angola e o Bloco Democrático, que formam a Frente Patriótica, unida, e a Casa C.e., o PRS e o FMLA num outro bloco. São três flancos. Agora, a grande questão é, como é que estes partidos surgiram? Em 1992, naquele calor das eleições gerais, o próprio MPLA influenciou o surgimento de novos partidos e muitos destes estão aí até agora. Volume 90% DW África. Então, são uma espécie de partidos satélites? Ok, em grande medida. Não no caso da Casa C.e., mas o PRS, por exemplo, que surgiu naquelas circunstâncias. Sim. A Casa C.e. Já foi um projeto mais ambicioso. Neste momento, estão criadas as condições para acontecerem duas coisas em Angola. Primeiro, diminuir a influência do MPLA no Parlamento. Isso é possível neste momento. Segundo, desalojar o MPLA. Mas a oposição tem de estar firme e tem de assumir os mesmos riscos que qualquer cidadão angolano assume. Corre. Portanto, se não tiverem este objetivo vai ser completamente impossível. DW África. O que é que se pode projetar para as próximas eleições? A Frente Unida conseguirá ou não se impor a todas essas correntes contra? Ok, eu acho que é possível que ela consiga se impor, mas há muitas adversidades? Então, eles têm de ter um grande objetivo, que não pode ser um objetivo só dessa frente. Tem de ser um objetivo que abarque outras sensibilidades. DW África. Quais? Ok, nos encontros públicos em que houve comunicações conjuntas da Frente Patriótica Unida, da Frente para a Alternância, ficou claro que há uma grande vontade de englobar outras sensibilidades, com realce para a sociedade civil, que é uma unidade política bastante interessante e também interessada na alternância e importante para as dinâmicas políticas. Se assim acontecer, então poderemos ter grupos da sociedade civil, figuras da sociedade civil e individualidades a apoiarem esta frente patriótica. Ali sim poderemos ter uma grande vantagem. E a família, agora, o site Novo Jornal traz aquela notícia dizendo que a oposição discorda de João Lourenço defendendo que o país pode mudar muito e para melhor em 10 anos. Está a entender? Os partidos políticos na oposição entendem que, desde que haja boa vontade política em 10 anos, pode-se fazer muita coisa para o desenvolvimento de um país. A reação da oposição surge depois de o Presidente da República, João Lourenço, ter afirmado nesta sexta-feira, dia 27, na província da Lunda Sul, que o país não se constrói em uma dezena de anos. Está a entender, família? É mais ou menos isso. João Lourenço é maluco, tá? Não ligue esse idiota aí. É outro ditador de merda. Então, não ligue esse maluco, tá? O país se constrói sem 10 anos e muitos. Você pode fazer muita coisa. É falta de vontade política, está a entender? E a fonte, novo jornal, vamos lá ver aqui a matéria completa. O terceiro Vice-Presidente da Assembleia Nacional pela UNITA, Ernesto Mulato, disse que com vontade política pode-se fazer muita coisa em 10 anos de governação. Ernesto Multato disse ser importante semear com bases sólidas para que possa haver boa continuidade em projetos de desenvolvimento. Quando se está no exercício do poder deve-se aproveitar todas as oportunidades que o momento oferece, para fazer tudo ao alcance de quem estiver na administração do país para o bem-estar das populações e do país em geral, sublinhou. Para o deputado, o desenvolvimento de um país é feito ao longo de sucessivos governos e administrações que se vão alternando através de eleições sérias. A Vice-Presidente da UNITA foi das primeiras políticas a reagir às declarações do Presidente da República. No Facebook, Miela Weba escreveu que o Ruanda, o Japão, a Alemanha são exemplos de que com coragem e vontade política 10 anos são mais do que suficientes para se reerguer das cinzas. O MPLA, diz a também deputada da UNITA, teve 19 anos de paz com mais de 800 mil milhões de dólares nos cofres e preferiu colocar o país na ruína e roubar o dinheiro do povo. O deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Ikuikui, também reagiu às declarações do chefe de Estado e Presidente do MPLA, afirmando que quando se toma posse, e se percebe que se tem inúmeros poderes e não se abre mão deles, é sinal de que os vestígios dos vícios anteriores fazem parte do novo espírito, e com isso o governante atropela com constância as promessas eleitorais, governando a bel prazer. E quando se, chega ao final do mandato e se verifica que a incompetência, arrogância e falta de honestidade o arrastaram no insucesso, começam a destituir-se das suas responsabilidades com discursos iguais a esse, disse ainda Ikuikui, lembrando que João Lourenço faz parte do governo antes de ser Presidente da República. Então estamos a falar de mais ou menos 19 anos de paz, com inúmeras oportunidades de construir um país digno, mas, em vez de priorizar os angolanos e angolanas, decidiram roubar o dinheiro do povo, torraram toda a massa mais do que a ginguba. O Presidente da Casa C.I, Manuel Fernandes, ouvido no Parlamento pelo Novo Jornal, lamentou o atual momento que o país atravessa devido à pandemia de Covid-19, mas aconselhou o Executivo a fazer esforços maiores no sentido de criar condições para aliviar a crise, criando políticas para incentivar a produção nacional. O Partido do Poder nunca deu importância à contribuição da oposição e da sociedade civil no que diz respeito ao desenvolvimento do país. Como consequência, hoje as coisas não andam muito bem, lamentou. Na sua opinião, o MPLA tinha tempo suficiente para desenvolver o país, pois desde 1975 que governa Angola. Se em 45 anos nada foi feito, em 10 espera-se fazer o quê? Interrogou o deputado, lamentando que a economia esteja em recessão e que assim continue em 2022, ano de eleições. A situação é dramática e preocupante no seio da juventude. As políticas do governo não funcionam. Por isso, muita gente meteu-se no mundo da delinquência, acrescentou. O presidente do PRS, Benedito Daniel, é da mesma opinião, frisando que, com vontade política muita coisa pode ser feita. A corrupção prejudicou o país. É difícil haver sucesso em termos de governação, referiu o político, aconselhando o executivo a prestar atenção a questões prioritárias. Refira-se que o presidente, João Lourenço, afirmou que um país não se constrói em 10 anos, tempo de mandato permitido constitucionalmente, acrescentando que vem cumprindo as suas promessas eleitorais? João Lourenço, que falava à imprensa no final da cerimónia de inauguração do Polo de Desenvolvimento Industrial de Saurimo, na província da Lunda Sul, referiu que se trata de um processo e se considerar que o seu dever foi cumprido, já não há mais nada a fazer. Ficaríamos por aqui e a intenção não é ficarmos por aqui. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, já sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabiam a partir de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para prender a família de Santos, para prender a família neta, a família de Léo continua, os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Crie a sua própria opinião, que é muito importante. Até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, meu amigo.